Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Engenheiro Elber Amo aqui com você. Esse vídeo aqui eu quero deixar, ofertar para você os meus trabalhos como consultor. Consultor na área de estruturas, impermeabilizações, reparos estruturais, perícias técnicas, ou seja, tudo voltado para essa área de engenharia. Por exemplo, você precisa lá, você está realizando uma reforma, eu vou, ah, eu posso tirar essa parede, posso colocar essa parede. Dúvidas em relação a como mexer na estrutura, será que eu posso fazer esse tipo de trabalho? Bom, preciso de um reforço estrutural, preciso reforçar lá o meu pilar, preciso reforçar minha viga, preciso reforçar minha laje, ou seja, um acompanhamento, uma consultoria relacionado nesta área. Também, muitos problemas de infiltração de água, como eu te disse, de cada três casas, duas apresentam aquela umidade ascendente ali no seu bloco. Então, eu presto esse trabalho também como consultor em impermeabilizações. a questão das patologias que podem acontecer, patologias em pilares de concreto, vigas, patologias relacionadas às tintas, ou seja, e também perícias técnicas. Eu realizo perícias em estruturas, perícias em edifícios, perícias em que você precisa de um laudo, muitas vezes, problemas que você tenha lá com relação às construtoras e também aquela manutenção predial. Além desses trabalhos de consultoria, eu me coloco à disposição também para as faculdades, para os cursos técnicos, palestras técnicas relacionadas às estruturas, a outros conceitos aqui, a outras áreas da engenharia que eu estou disponível também. Bem, pessoal, eu atendo aqui a região de Campinas, num raio aí de 150 quilômetros, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, São Paulo, distâncias maiores também é possível. Aí é questão da gente combinar, ok? Eu vou deixar aqui o meu contato para você, vou deixar o meu e-mail, e através desse e-mail você entra em contato e aí a gente pode formular as propostas para eu realizar a consultoria na sua obra, ok? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.